Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam bem-vindos aqui em nosso canal para mais um vídeo. Espero que vocês todos se sintam muito bem aqui e aproveitem bastante as dicas do passo a passo de hoje que está bem legal. Quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, a nos seguir se você quiser, o link do nosso Instagram está na descrição desse vídeo. Também quero convidar você que está assistindo esse vídeo que não é inscrito em nosso canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações e desde já eu peço que você deixe o seu like para nós, pois ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. O passo a passo de hoje, pessoal, vai ser desse parzinho de presilhas, super fofinho. Aqui eu tenho um catavento com a fita número 5, então ele fica bem pequenininho. Junto aqui, ó, eu coloquei um lacinho super fofo, eu vou fazer esse lacinho no vídeo no vídeo de hoje também, tá? Gostei bastante do resultado final, né? E aí, eu apliquei esse catavento na faixinha de bebê e na tiara, que eu vou mostrar para vocês, ficou bem legal também. Então, aqui está ele, ó, na faixinha de bebê, ele fica bem pequenininho, ó. Ele finalizado, ele mede aqui, ó, 3 centímetros e meio, então ele fica bem delicado aqui, ó, para a faixinha de bebê, ó. Junto, coloquei aqui 3 meia pérolas, né, nas laterais aqui da faixinha, ó. Ficou super lindinho, eu gostei bastante. Aqui, no acabamento do catavento, eu coloquei um pompomzinho de 10 milímetros, ó. Ficou bem fofo. Apliquei também o catavento na fita número 5, ó, na tiara. Ele ficou bem delicado. Utilizei aqui tons candy, ó. Aqui, utilizei essa fita pespontada, ó. Aquela da Sinimbu. E aí, aqui nos cataventos, eu utilizei as cores bem clarinhas também, para combinar. No acabamento, coloquei um pompomzinho de 10 milímetros. A minha tiara aqui, ela mede 38 centímetros de uma pontinha até a outra. E o primeiro catavento, eu colei aqui, ó, a parte central dele, na altura de 9 centímetros, tá? Da minha tiara. Porque eu queria que o detalhe aqui, ó, dos cataventos ficasse assim, ó, na lateral da tiara. Então, trouxe pra vocês hoje, essas três sugestões de aplicação desse catavento, tá? É um acessório, assim, ó, super barato, porque a gente vai precisar, ó, de pedacinhos pequenos. Então, para fazer um catavento, a gente vai precisar de quatro pedacinhos de fita, ó, número 5 desse tamanho. Aqui, eu procurei trabalhar, ó, com a fita de gorgurão lisa, e trabalhei também aqui, ó, é, com a fita pespontada, ó, todo essa presilha, ó, está toda ela com a fita pespontada, ó, ficou bem fofo esse aqui também, tá? Vou fazer no vídeo hoje, esse aqui com os tons mais fortes. Então, aqui eu tenho vermelho, amarelo, turquesa, o pompomzinho laranja, que ficou bem fofinho também, tá bom? Então, eu vou passar pra vocês aqui os materiais que a gente vai precisar. É bem pouquinho material, e vou mostrar pra você como você pode cortar aqui, tá? O quadradinho, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a minha fita número 5, ó, de 22 milímetros, e aí, eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui a minha fita, aí, vou dobrar essa pontinha aqui da fita, ó, para baixo, dessa forma, e vou formar aqui, ó, como se fosse um triângulo, ó. Então, ela estava inteira, e eu vou trazer essa pontinha até essa borda, ó, assim. Tem que tá bem certinho aqui, ó, bem rente, tá? Aí, agora, eu vou pegar minha tesoura, ó, e eu vou cortar bem rente aqui, ó. Ó, ele vai ficar um quadradinho, ó, certinho. Aí, eu vou vir aqui, vou selar com o isqueiro, essas laterais, tá? E para fazer o catavento, eu vou precisar de quatro pedacinhos, tá? De fita desse tamanho. De fita desse tamanho. Deixa eu cortar um pouquinho melhor aqui, e aqui também, ó, dessa forma. Selar novamente, eu escolhi dois pedacinhos vermelhos, um pedacinho, ó, azul turquesa, e um pedacinho amarelinho, ó. Sela bem aqui, ó, passando a parte azul da chama, tá? Então, são aqui, ó, quatro pedacinhos de fita, tá? Pra cortar dessa forma que eu mostrei pra vocês. A presilha que eu vou utilizar é a presilha de seis centímetros, tá? O pompomzinho, ó, de um centímetro pra colocar no acabamento. Aqui é opcional, você pode colocar outro tipo de acabamento aqui, em cima do seu catavento, tá? Um circulozinho de feltro, ó, de dois centímetros, tá? Ó, um círculo. Fitinha número dois aqui, ó, para fazer o acabamento, é do lacinho. E para fazer o lacinho, ó, eu vou precisar, ó, de dezenove centímetros da fita número cinco. Ó, dessa forma. Na descrição do vídeo, pessoal, tem contato, tá? De todos os fornecedores desses materiais. Então, já vou começar trabalhando aqui com a fitinha, ó, para montar o laço. Vou pegar a fita, ó, e vou dobrar ela dessa forma, ó. Aí, essa pontinha, ó, eu trago para cá. Ó, vai fazer essa montagem aqui no meu laço, ó. Tá? Aqui, pessoal, ele tem um pouquinho mais de meio centímetro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem aqui, ó, quase um centímetro, tá? Não chega bem assim a um centímetro. Acho que em torno aqui, ó, de oito milímetros, tá? Cada lado aqui, ó, do lacinho, tá? Não chega aqui a um centímetro. Vou pegar aqui, ó, um biquinho de pato e vou colocar aqui, ó. Vou juntar aqui as duas pontinhas, ó, desse laço. Essa pontinha aqui com essa pontinha aqui, ó. Pra poder fazer aqui a marcação do meio, tá? Onde eu preciso fazer o alinhavo. Ó, dessa forma. Vou alinhavar aqui, pessoal, com seis pontos. Então, vou pegar aqui, ó, o primeiro pontinho. Tirar esse excesso de linha. O segundo ponto, ó. Terceiro. O quarto, ó. O quinto. E o sexto pontinho. Retiro o biquinho de pato. E agora, ó, eu vou franzir esse lacinho. Vou dar duas voltas aqui, ó. E finalizar na parte de trás. Dessa forma. Ele vai ficar assim, ó. Aqui nas pontinhas, ó, eu vou cortar arredondado, assim, ó. Se você quiser cortar retinho, pode, tá? Aqui a pontinha, você escolhe a forma que você prefere finalizar. Tá bom? E assim, ó, ficou o meu lacinho. Ele fica muito fofinho. Eu uso ele desse lado, tá? Essa pontinha aqui para cima, tá? Vou pegar a fitinha número dois aqui e vou fazer o acabamento. Passa a cola quente aqui na pontinha. Coloca aqui atrás. Pressiona aqui bastante para colar bem, ó. E vou dar duas voltas. Esse lacinho, pessoal, ele fica muito fofo em faixinha RN, tá? Porque ele é bem pequenininho, eu já vou passar a medida para vocês desse lacinho finalizado. Então, é mais aí um outro, né, modelinho de lacinho para você fazer faixinhas de bebê RN, lacinho RN. Então, ele fica muito fofo, esse lacinho. Cola quente, tá bem quente. O pessoal tem me perguntado, né, a marca da minha pistola de cola quente. Eu uso a pistola quente da marca Ladeira. Ela tem 60 watts, tá, de potência e ela é bastão grosso, tá? Vou até deixar na descrição o contato, tá? De onde eu comprei a minha pistola de cola quente. E o bastão que eu utilizo é da Tecbond. É muito bom, ó. Então, assim ficou, pessoal, ó. O lacinho finalizado. Ó, esse lacinho, ele mede, ó, seis centímetros e meio. Então, bem pequenininho. Já vou deixar ele reservado aqui. E agora, vou fazer com vocês o catavento na fita número cinco. Então, vou precisar de um círculo aqui, ó, de dois centímetros e quatro pedacinhos de fita, ó. Então, aqui, a gente precisa ter uma sequência, né, pra montar esse catavento, assim. Uma sequência que eu digo aqui, a gente precisa prestar atenção, ó, na parte onde a fita vem com o acabamento perfeito, aqui, ó, de fábrica. No caso dessa aqui, é essa parte, ó, onde tem o pês-ponto. Então, eu vou posicionar a fita, ó, dessa forma, tá? O acabamento de fábrica para cima e o acabamento de fábrica para baixo. Onde eu cortei, ó, vai ficar aqui, ó, nas laterais, tá? Porque quando eu for dobrar aqui para fazer a parte aqui do catavento, ó, vai ficar aparecendo no meu catavento aqui, ó, somente essa parte aqui, ó, do acabamento de fábrica. Então, ele vai ficar perfeitinho aqui, tá? Não vai ficar torto, tá? Então, eu vou pegar esta pontinha da fita e vou trazer até essa, ó. Vou colocar, ó, um pinguinho de cola. Ó, e vou colar aqui, ó, as duas pontinhas. Aqui não tem jeito, tá? A cola quente, ela gruda na mão da gente mesmo o tempo todo. Aí, aqui, ó, vou passar mais um pinguinho de cola. E vou pegar essa pontinha, ó, e vou trazer ali, ó, na cola quente. Ó, então, já estou aqui, ó, com a primeira parte, ó, do meu catavento, ó, vai ficar dessa forma. Já vou reservar. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Passa a cola quente. Traz essa pontinha, ó, até ali. Passa a cola quente novamente. Gente, aqui é só um pinguinho, tá? Não precisa colocar muita cola. Ó, vira aqui. E já faz, ó, a outra parte. A gente já tem aqui no canal, esse acessório é feito na fita número nove. Tá? Então, a gente tem na presilha, na tiara também. Então, bem legal. Mais uma aqui, ó. Passa a cola quente aqui na pontinha. Junta as duas pontinhas ali. Passa a cola novamente aqui, ó. Mais um pinguinho. E traz essa pontinha, ó, para cá. Pronto. E agora, vou fazer aqui na partezinha amarela, ó. Então, vou passar a cola quente aqui, né, na pontinha. Une ali as duas pontinhas. Mais um pouquinho de cola. E vamos virar aqui, ó, a pontinha, ó. E segura para colar bem. Então, aqui está, pessoal, as quatro partes, ó, do meu catavento. Agora, eu vou começar a fazer a montagem aqui no feltro, ó. Então, vou vir aqui no feltro e vou fazer um pontinho aqui no meio, ó. Dessa forma. Então, agora, eu vou começar a distribuir as partes do meu catavento. Então, eu vou passar cola quente aqui nessa parte, ó. Vou começar, ó, a posicionar a parte aqui do catavento, ó, dessa forma para cima. Tá? A segunda. Passa cola aqui no feltro. Vou posicionar, ó, dessa forma. Vou colocar a outra vermelha, ó. Passa mais cola quente aqui. E para finalizar, vou colocar, ó, a azulzinha. Gosto de juntar bem aqui, ó. E agora, ó, eu vou colocar, ó, o pompom aqui nessa parte central. Aqui pode ser um botãozinho, pode ser um aplique de coração, pode ser uma florzinha. Então, dá pra botar vários tipos, né, de acabamentos aqui nessa parte central, ó, do meu catavento, ó. Ficou assim. Ele fica muito fofinho. Três centímetros e meio, bem pequenininho, tá? Agora, pessoal, eu vou começar a fazer aqui a montagem, ó, da presilha, tá? Então, eu vou posicionar a presilha. Eu gosto de colocar bem aqui, ó, na beirinha aqui, ó, rente ao bico de pato, tá? Então, eu vou colocar, ó, dessa forma, meio como se ele tivesse, assim, um movimento, tá? Então, eu vou passar cola aqui, ó, na ponta. Vou dar, ó, uma aquecida aqui nessa cola. E agora, ó, eu vou posicionar ele aqui, ó. Dessa forma, ó. Pressiona aqui para o feltro, né, colar bem aqui atrás da, na presilha, né? Pra ficar bem presinho. E agora, ó, eu só vou vir aqui e vou aplicar o lacinho, ó. Então, eu vou passar cola quente aqui. Vou dar uma aquecida, ó, na mesma forma. Nessa cola. E agora, ó, eu vou aplicar o lacinho. Pressiona aqui bastante, tá? Pra colar bem aqui esse laço. Então, aqui está, pessoal, o acessório. Esse parzinho de presilhas, né? Com esse catavento na fita número cinco. Finalizado, né? Bem delicadinho, bem colorido. Então, aqui eu quis trazer nessas duas propostas, né? Uma proposta bem colorida e uma proposta, ó, mais suave, tá? Pra você ver que dá pra fazer. Aqui você pode combinar várias cores, várias texturas de fita. Aqui no acabamento do catavento, você pode colocar outros materiais, além do pompom, tá? Que vai ficar bem delicado. Na tiara, ele também ficou super lindinho na tiara, né? Bem delicadinho. Na faixinha de bebê. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Das dicas do vídeo de hoje. Na descrição do vídeo, deixei toda a listagem de materiais, tá? Para fazer essa presilha. Deixei as cores, a numeração das cores de todas as fitas que vocês estão vendo aqui. Contato dos fornecedores e uma média de valor, tá? Para esse parzinho. Nos cards de hoje, pessoal, eu vou deixar o passo a passo desse laço aqui, ó. Que está aparecendo pra vocês na foto. É um laço super fácil de fazer, tá? E que fica, assim, um laço lindo. Você pode utilizar vários tipos aí de fita estampada, fita lisa. E fazer, né, acessórios, laços na presilha ou na tiara, né? Que vai ficar super lindo. Então, vale muito a pena você assistir, né? Esse passo a passo aí desse lacinho, tá? Que eu vou deixar disponível nos cards de hoje. Se você gostou do vídeo, pessoal, deixe o seu like pra nós. Deixe um comentário. Um abraço em todos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!